Fala galerinha da SKLF Brasil! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um grande vídeo! E dessa vez estaremos jogando um jogo que particularmente eu gosto muito, mas eu prefiro 3, óbvio! Killzone 2! Vamos jogar a demo de Killzone 2 e trazer pra vocês este grande jogo de Playstation 3! Bom, sem mais elongas, vamos dar um start! Eu só vim aqui nas opções rapidinho, vou em controles, vou dar uma mexida aqui Porque é ruim pra caramba, na moral, os controles! Esse aqui é o que eu uso, é diferente um pouquinho dos controles Beleza? Se eu não me engano vou ter que mexer um pouquinho na sensibilidade, talvez Vou jogar aqui no modo... Não dá pra jogar no modo soldado, mas beleza! Olha que legal! É SACSIS esse vídeo! Isso aí eu tô mexendo controle aqui, tá mexendo legal! Oh my, é legal demais! Eu mexo controle e mexo pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro Redondando... Olha que legal! Muito legal isso galera! Você mexe controle e mexe junto! Nossa, eu acho muito da hora isso cara, na moral, é muito legal! Você não é idiota! Beleza, vamo lá! Bom, infelizmente a dublagem dele tá em inglês, mas tem aí em português pra gente aí as legendas, tá? Bom, vamo lá! Caraca, mano, esses caras sempre fizeram esses... sei lá que porra é essa navoadora aí, até no 3! Beleza, vamo começar aí! Eu vou entrar aqui? Beleza! Bom, essa demo... Depende do jeito que eu vou jogar, eu posso ir rápido! mas oi o violento que não tem nem graça beleza calma aí vamos devagar ela devagar que ninguém velho não abaixa e ficar o seu situação eu tô quieta que vem a tá lembrou de fazer atirar ae ser violento demais pagar ser a ponte e ritmo de festa beleza já era ponte oscar ele não é só vou dar uma no barril brinco comigo aqui é tiro na orelha caralho eu tô ruim demais é esse jogo o 2 é a mira ruim na moral beleza e que vem andando aqui daqui a pouco atualizam a gente pula que a pouco atualiza que o objetivo a gente a nossa reta o panguã aqui tem que matar uma em cá velho mano esse cara não é muito devagar o negócio que eu faço o seguinte é que o que não corre pra cá para bagaçar os inimigos e aí se esconde aqui se esconde beleza e não foge não foge mais caralho mano a outra lá o vagabundo não sei que você tá aí e aí ele toma morreu tá vendo caramba tá indo outro e aí ele toma morreu tá aí e aí ele toma morreu tá aí e aí ele toma condenado tá vivo tá morreu né vai fica mesmo porra mano cara não se mexe aqui tá os caras jogou uma granada aqui vem deixa eu ver se não tem ninguém aqui nesse estanque ó o cara aqui ó e aí velho não vai não não pode não pode velho morre aí e aí velho agora a área tá segura não é meu amigo é eu matei meu amigo nossa que bacalho velho foi mal velho eu te matei a você não era importante bom vai atualizar o objetivo ele pra mim pra cá e subir aqui tem que esperar os carinha vim deixa eu ver essa arma aqui a velho não gosto não gosto muito de falar pra mim aí o cara apareceu outros objetivos vai lá pro outro lado beleza agora eu subo e ajuda ele só bem mano somos nós somos nós somos nós sai velho parte na parte aqui parceiragem beleza perto botão já era subir uma parada ou brincadeira pula pula nossa tá velho eu joguei um bug aqui cadê 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 abre aqui nós vamos no corre aqui agora tem uma arma arma que arma é não é essa arma não presta mano não gosto dela por causa da mira eu vou no corre aqui eu vou no corre aqui tomara que eu não morra né vai 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 pega essa porra dessa arma vai caralho vamos devagarzinho na moita cadê porra olha essa arma tem o calibre mais 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 foda caralho caralho cara tava viva ainda porra mano tá o tá tomando tiro tô tomando tiro tô tomando tiro quem atira zinho acertei uma no coco do do indivíduo e tá vivo vai tá revista arma logo filho caramba mano vai segura aí pega aí então rapa minha cara rapaz eu tô quieto aqui galera porque eu tô em concentration aqui entendeu o puta meu carinha se machucou tem que lá ajudar o verme ira ah ele se jogou lá embaixo ah é uma mula mesmo né acho que ele se recuperou sozinho segura aí então caralho mano tô tomando vários tiros aqui calma aí devagarzinho nossa tô quieto demais velho é porque a milha desse jogo é muito da ruim velho tem mais isso vai vir um monte agora do lado de lá calma aí eu vou fugir daqui calma aí calma aí aí foi um ao outro ali no braço porra mano fica aí ah é vamos ver se eu não te cato não morreu já vamos aí brother somos nós beleza peguei aqui bala de arma reperei agora não é pra cá não é pra cá a gente fica aqui pra matar uma rica de inimigos olha só olha só olha só olha só olha só ritmo de festa vamos atacar as granadas toma não fi não vai ficar vivo não tá oh só situação eu vou deixar eles chegar aqui perto não venha ah tá os tá os acabou minhas granadas tá vendo ó um ali tô cego não fi beleza já foi ó o outro ali mentira né velho a gente acerta no coco o cara não morre tá acho que morreu sim beleza vamos chegar aqui e aí ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é bem legal. Na moral. Vale a pena comprar. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Dessa grande demo. De Killzone 2. Vocês estão vendo aí. Um pouquinho da gameplay. Que o jogo oferece. Para a gente estar mostrando. Não ser eu jogando aí. Então é isso aí galerinha. Vou ficando por aqui. Peço para vocês que se inscrevam no canal. Avaliem e comentem. Dê aquele like. Se gostaram. E também. Adiciona o vídeo nos favoritos. Tá ok? Então é isso aí galerinha. Um grande abraço. A todos. E valeu.